No estado com rebanho de 14 milhões de bovinos e bubalinos, a vacinação é o método mais eficaz para combater a raiva animal, transmitida pelo morcego hematófago, que transmite o vírus se estiver doente. Ele se alimenta de sangue e transmite a doença por meio da saliva dele. Outra forma menos comum é através da agressão de cães e gatos por animais selvagens. Não adianta sair matando morcego à torta e à direita não, até porque o principal é uma espécie só, e é uma espécie que a gente chama de hematófago, que chupa sangue, e ele não transmite se ele não estiver doente. Então também não adianta a gente sair por aí querendo matar tudo que é morcego, porque não são todos os morcegos e nem todo morcego que chupa sangue vai transmitir a raiva. Que tipo de cuidado deve ser adotado? Em princípio, para o produtor vacinar o rebanho, porque o rebanho vacinado contra a raiva, ele evita que o animal contraia a doença e evitando assim com que ele seja exposto, porque até o animal começar a apresentar os sintomas que você possa suspeitar da doença, ele parece que está engasgado, parece que tem com outras coisas, aí o produtor pode acabar entrando em contato com o vírus ao manipular esse animal sem o devido cuidado. A doença é transmitida ao homem por meio da saliva do animal contaminado, podendo ocorrer também através de mordedura, arranhões e lambidas em ferimentos na pele ou nas mucosas da boca, nariz e olhos. Os principais sintomas são isolamento do restante do rebanho, salivação constante, dificuldade para urinar e defecar, andar cambaleante, paralisia das patas traseiras, queda constante e dificuldade para levantar, movimento de pedalagem, sonolência, aparência de animal engasgado e óbito que ocorre de 3 a 5 dias. Uma vez contaminado com o vírus da raiva, esse animal vai transmitir o vírus pela saliva e o produtor que vai lá cuidar do seu animal pode ter contato com essa saliva e contrair o vírus. E no humano tem graves consequências? Sim, temos dois casos que foram possíveis a cura, mas isso é muito raro, seria uma sorte de loteria. A doença que não tem cura pode matar. A vacinação contribui para a prevenção do rebanho. Em menos de um mês, dois casos suspeitos foram registrados em Nova Brasilândia, na zona da mata. Um agora, em agosto, e o último no mês de julho, todos monitorados pela IDAROM. No ano passado, foram quatro casos em Corumbiária, no Cone Sul do estado. Ações, a partir de agora, reforçam o combate contra essa doença. A gente teve, parece, dois casos ali em Nova Brasilândia, mas assim, na nossa região aqui central, aqui de Paraná, Ouro Preto, Médici, a gente está controlado, a gente vem fazendo um trabalho de captura de morcego e controle desses morcegos hematófagos, o que diminui bastante a incidência do ataque do morcego aos herbívoros. Obrigado. 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 Obrigado.